A irmã do Davi afirma que a Isabel e o Mateus deveriam agradecer ao Davi pelo sucesso que eles fizeram. E a Raquel Brito voltou nas redes sociais e resolveu rasgar o verbo contra os críticos de plantão. A influenciadora criticou a falta de apoio por parte do público ao irmão Davi. E ela ainda afirmou que o Mateus e a Isabel deveriam ter agradecido ao Davi por ter chegado até a final. E o internauta Rafa disse que a Isabel e o Mateus tinham menos de um milhão de seguidores, se tornaram o pódio do campeão e ganhando seguidores muito rápido. Se não fosse o jogo do Davi, eles não teriam nem um milhão. E foi esse comentário que a Raquel Brito respondeu dizendo o seguinte, nem agradeceram a ele e nem ao público deles. E a Raquel Brito não se contentou e não parou por aí e ela inflamou muito mais dizendo o seguinte, Torcida quer brigar mesmo, né? Jogaram sujo aqui fora. Os fãs do Davi revelaram por conta, relevaram na verdade, por conta da amizade, mas não aceitam isso. E depois da grande repercussão que teve aí dessas indiretas que a Raquel fez contra o casal Mabeli, hoje a Raquel resolveu fazer uma reflexão sobre a briga da torcida. E ela disse o seguinte, sabe essa agonia toda? Isso se chama ingratidão. Quero usar argumentos inverídicos para ver se chama a atenção de alguma forma. Por isso que muitas vezes eu pensei em deixar apenas o Davi e a torcida dele, já que nunca teve apoio de ninguém aqui fora. E aí, me conta aqui nos comentários se você concorda com tudo que Raquel Brito falou sobre Isabel e Mateus.